A vacinação contra o HPV em Porto Alegre, aberta na segunda-feira passada, imunizou até o momento 3.533 adolescentes. A campanha contra o HPV ocorre até o dia 10 de abril. O público-alvo da vacina são meninas entre 11 e 13 anos completos. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar mais de 30 mil estudantes. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Porto Alegre e nas escolas públicas e privadas. Uma terapia diferenciada leva à alegria as crianças da Casa Menino Jesus de Praga em Porto Alegre. O convívio com animais de estimação vem trazendo excelentes resultados no tratamento. A instituição é filantrópica e sobrevive através do apoio de empresas e comunidade. Uma vez por mês, essas crianças recebem uma visita para a Ládio Especial. E com essa companhia, elas brincam, riem, se divertem. É a interação humana-animal como forma de terapia. A gente percebe que as crianças ficam muito contentes com a presença dos cães, né? Porque é uma coisa que sai um pouco da rotina deles, né? É uma coisa que está no dia a dia deles. Então, essa presença do animal consegue transmitir um amor incondicional a essas crianças, né? Estamos na Casa Menino Jesus de Praga, instituição que abriga crianças com neurolesão profunda e comprometimento motor permanente. Todas vieram de famílias de baixa renda, que não têm condições de dar a atenção necessária. Para nós é um custo muito alto. Cada criança sai em torno de 4 mil reais mensais, considerando toda a estrutura da casa, né? Elas moram aqui. Tem atendimento médico, alimentação, carinho, atenção e amigos especiais. Esses peludinhos que contribuem no tratamento. A interação com os animais aqui na Casa Menino Jesus de Praga acontece desde junho do ano passado. Não fechou nem um ano, mas já rendeu excelentes resultados. Trabalhar texturas com crianças, o frio, o quente, o peludo, a vida, né? É muito gratificante tu ver uma criança tocando num animal, numa coisa quentinha que se move e que troca uma energia com eles. O cachorro late pra eles, o cachorro lambe, o cachorro... E eles riem, eles gostam de tocar no pelo, eles gostam de tocar na boca. É uma experiência magnífica pra nossa criança. Esse rapazote aí, feliz, brincando com o cachorro, é o Alisson Ivan. Ele tem 15 anos e adora animais. Mas tem um que é o preferido, o Stich. Sabe por quê? Ele me entende, ele me respeita. Não precisa ser um cão com um adestramento específico. Esse cão precisa ser dócil e receptivo às crianças, né? Então, um cão que permita apertos, né? Passar a mão em qualquer parte do corpo. Esse cara é legal demais. A formação dos trabalhadores da esfera pública esteve em pauta na manhã de hoje em Porto Alegre. A rede Escola de Governo, voltada à formação de servidores públicos, abriu as atividades este ano no Teatro São Pedro com uma aula magna do professor Galdêncio Fregoto. Uma aula magna com a presença de professores, alunos e representantes de instituições de ensino marcou a abertura das atividades de 2014 da Rede Escola de Governo. No evento, também foram conhecidos os ganhadores do prêmio Destaque Formação do Serviço Público. A gente avaliou os projetos finais e o trabalho desenvolvido posteriormente pelos servidores que tiveram acesso à rede escola. Foram 15 projetos selecionados e hoje faremos o destaque de três deles com o primeiro prêmio, então, de destaque de formação que está revolucionando, transformando o serviço público gaúcho. A atividade contou com palestra do professor doutor Galdêncio Fregoto, com o tema Formação dos Trabalhadores da Esfera Pública, a atuação democrática no Estado na garantia dos direitos dos cidadãos. O foco é a sociedade, o foco são os direitos. O mercado existe, está na legalidade e que ele dispute os seus espaços, mas a esfera pública não pode ser medida pelo metro da mercadoria. A escola de governo, ao pautar a universalidade, a descentralização, a particularidade também das regiões e tendo o foco da integração dos vários setores em atendimento ao cidadão, ela tem um papel pedagógico fundamental. A rede escola de governo completa 30 meses de trabalho, com a realização de 130 cursos de extensão e 7 de especialização, em 32 universidades de 300 municípios do Estado, beneficiando mais de 16 mil servidores públicos gaúchos. Eu tenho absoluta certeza que esta rede, constituída pelas universidades do Rio Grande do Sul, pelas faculdades do Estado do Rio Grande do Sul, dão um olhar bastante diversificado e com isso contribuem para uma formação e uma valorização do servidor de uma forma bastante aberta, o que de fato traz muito resultado positivo para os serviços que são prestados à população. Quem passar pelo túnel da Conceição em Porto Alegre, a partir de hoje, vai notar a diferença. O local se tornou um painel com obras de arte. O trabalho foi realizado por artistas nacionais e internacionais. O final de semana todo foi assim. Trânsito parado no centro da capital. Mas, para tanto, há uma boa notícia. O túnel da Conceição estava recebendo cara nova. Era o Meeting of Styles, evento internacional de grafites. 60 artistas fizeram parte do evento. 9 países representados, 8 estados brasileiros e 4 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Cada artista expressava sua arte aos poucos. Imagens que saiam de um papel ou fotografia e se revelavam nas paredes do túnel. Eu acho ótimo. Isso é uma maneira de juntar arte com a cidade, fazendo locais públicos serem convividos de uma maneira assim, para a cultura. Estou achando maravilhoso, lindos os trabalhos. É uma forma de expressão, uma maneira de se comunicar com a sociedade. Binho é um dos brasileiros mais conhecidos por aqui. Ele viaja a 10 países por ano, disseminando a cultura e seus gêneros. Você tem tanto realismo, tem hiperrealismo, você tem o grafite 3D, você tem várias formas de figurativos e abstratos. Eu acho que todos esses elementos hoje se encontram na arte de rua. Para quem pensa que o ato de grafitar se restringe a homens, está enganado. Hoje nós temos 6 mulheres aqui, claro que é 10% num universo de 60 artistas, mas elas estão aqui e o trabalho delas é diferenciado por ser feminino. Túnel da Conceição colorindo a cidade. O local não foi fácil de escolher não, mas a intervenção artística valeu a pena. A gente queria até fechar o túnel, mas como não foi possível, porque ele é uma via de acesso muito utilizada na cidade, né? Então a gente fez ele parcial, mas eu achei que ficou bom, porque assim as pessoas podem passar e ver a arte sendo feita, né? Quem está de carro. E ficou também um espaço bom para os artistas pintarem. Então acho que no fim funcionou, assim, acho que ficou legal, assim. Não tem como nem como expressar uma palavra adequada, porque vai ser sempre acima, porque Porto Alegre precisa de eventos desse. É a primeira vez que está acontecendo aqui. Só tenho a agradecer a quem idealizou e mais um presente que vai ficar para a cidade aí na parte do quesito arte e cultura, né? A semana começou com chuva em Porto Alegre. Desde as primeiras horas da manhã, a chuva intensa atinge a capital. A previsão é de que chova até quarta-feira. Hoje em dia terá temperaturas amenas. Neste momento, a temperatura é de 20 graus e seis décimos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. E aí